ARION É cena de tudo, esse fim do mundo Mandando aviso para que não fique perdido Beca tem dilúvio, cenas turbulentos Cuna fica Guiné-Bissau, inteiro dilúvio Esse grito, digo filhos cuna vivem sufocados no abrigo Esse grito, digo povo com caceta dado, tego sedrito Nota vive na miséria, ainda é com excesso de canceira Nota acordado que tiros, nunca acostuma a refúgio Pasta distante de nós A não se um povo sem voz, nem é Deus de Brano, de Pueras Dico um polo que nunca catechera, sabe Só que sabe que tapu e não carga monso Não na chora, não é monso Que namure a montonça Nós não cansa, peça a vida na mesquinha Cantu anos de acupação, não coja nem maravilha Papéis na dita filha, calquilição de moral Suma chefe de família É cena de tudo, esse fim do mundo Mandando aviso para que não fique perdido Pega tem dilúvio, cenas turbulentos Cuna fica Guiné-Bissau inteiro de luz Nota vive no mundo coberto de pecado Faça sexo aos baratos A ambição está dando a trato Casamento e só maltrato Trato de falta de respeito Minhares bem de dignidade Pabia de interesse Homens na guerra Pra poder quebrar a colher de companheira Hermandade, gosto que até ninguém Castana pensa bem Minha broda está a gozar com damas É que bem abre roda Dama está chula, boy Ferrari Acaba é na e alça ombros Viste roupas curto, com memória que está no uso Seres nem exageram nero A castana diz que é um bom exemplo Para geração vindoura Peca duro, se viola a regra Respeita o que tem na terra Carquina vive de sim maneira É cena de tudo, esse fim do mundo Mandando aviso para que não fique perdido Beca tem dilúvio Cenas turbulentes Funa fica Guiné-Bissau Inteiro dilúvio Se vou amar alguém e a roca por dar Bota o dial não ter abrir de rumo Desde a morte de Amílcar Cabral Não trouxe pior futeiro E está dando amor sincero Nunca me estivesse mundo caba Suma com outros mundo caba Burino fé nessa caminhada Para não continuar a andar Para não seguir a escritura Para que não volte mais e ará Não cansa a escravatura De políticos em postura Que está na mata Não esperança Cada dia Cuna passa Já me dures que drogados Intinucidade Corrutos como malandros Está na ladrondade Santa, vida jaca Santo, vida bandido Sociedade, corrompida Educação, está na vai para lixo É cena de tudo Esse fim do mundo Mandando aviso para que não fique perdido Beca tem dilúvio Cenas turbulentos Cuna fica Guiné-Bissau Inteiro de luto É cena de tudo Esse fim do mundo Mandando aviso para que não fique perdido Beca tem dilúvio Cenas turbulentos Cuna fica Guiné-Bissau Inteiro de luto Cunho 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 de luto